Olá, muito boa tarde. E começa em todo o país a campanha de multivacinação. Crianças menores de 5 e com idade entre 9 e 15 anos devem ser levadas aos postos de saúde para colocar em dia as imunizações. O início da campanha em uma segunda-feira antes de feriado no estado não chegou a aumentar muito o movimento nos postos da capital. A tia e as priminhas acordaram cedo para acompanhar a mamãe Ana Paula e o Lucaian de só 10 dias que foi fazer a vacina. Só que a Josiane descobriu que precisa voltar ao posto para verificar a carteira de vacinação das filhas de 7 e 10 anos para a atualização. Como eu vim com ela porque ela tem cesárea, daí tem que levar o nenê, daí eu fiquei sabendo hoje. A campanha de multivacinação tem o objetivo de colocar em dia todas as vacinas de crianças menores de 5 anos e dos 9 aos 15 anos. É importante que os pais levem as crianças aos postos, mesmo se a carteira mostrar tudo em ordem. É que neste ano o Ministério da Saúde alterou o esquema de 4 vacinas. É importante a revisão da carteira de vacinação para poder atualizar de maneira adequada. Então a busca, a vinda ao posto é importante no sentido de haver um resgate e uma atualização dessas vacinas que atualmente aumentou o número de vacinas disponíveis na rede pública. Os postos receberam doses extras de todas as vacinas. A campanha de imunização vai até o dia 30 deste mês. No próximo sábado, dia 24, os postos também estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde para o dia D de vacinação. Mas a Tainá não vai esperar para garantir a proteção do pequeno Otávio, de 2 anos. É muito importante dar a vacina no dia certo, conforme a recomendação. Normalmente no posto que eu levo ele, eles pegam e anotam para mim e avisam. Olha, se aparecer na televisão, daí tu vem e traz para nós. Em Porto Alegre, tempo nublado. A temperatura máxima não passa dos 19 graus. Já em Novo Hamburgo, a mínima foi de 13 graus. Mas a máxima também não ultrapassa os 19, igualmente com muitas nuvens. Em Tramandai, as temperaturas vão variar entre 12 e 16 graus. Por causa do feriado de 20 de setembro, alguns serviços deverão fechar e outros terão horários diferenciados amanhã na capital. O Tribunal de Justiça atenderá em regime de plantão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os postos de saúde estão funcionando hoje e amanhã. Apenas as unidades de pronto-atendimento Lomba do Pinheiro e API Bom Jesus e Cruzeiro do Sul. O Hospital de Pronto-Socorro e o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas abrirão para serviços hospitalares de emergência. No comércio, abrirão as portas somente estabelecimentos que possuem a certidão. Podem trabalhar com funcionários, segundo o CIN de Lojas. Os shopping centers terão horário diferenciado, enquanto os supermercados deverão abrir normalmente, segundo a Agas. Casos lotéricas fecham no dia 20. No trânsito, o Rio Grande do Sul registrou pelo menos 15 mortes neste final de semana. No sábado, a 63ª edição da Operação Viagem Segura, que se estende até amanhã, registrou um acidente com morte no quilômetro 35 da BR-153, entre Erechim e Três Arroios. A concessionária Triunfo, com CEPA, calcula que 60 mil veículos passaram na Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, em direção ao litoral, neste final de semana. A concessionária Triunfo, com CEPA, calcula que 60 mil veículos passaram na Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, em direção ao litoral, neste final de semana. Em direção à Serra, pela BR-116 e rumo às regiões centro e noroeste do estado, pela BR-386, a Polícia Rodoviária Federal estima que cruzaram cerca de 40 mil veículos. E as crianças foram o foco da abertura da Semana Nacional de Trânsito, neste final de semana. Em meio aos piquetes e tradições gaúchas, houve espaço para projetar um trânsito mais seguro. Você contando o carro com seu pai, ele usosito? Você tem quantos anos de afonso? Aí você vai no banco da frente ou no banco de trás? De trás. A resposta está na ponta da língua daquilo que já é a realidade. Nos últimos 10 anos, principalmente, ações contínuas de educação para o trânsito formaram um novo cidadão. Agentes de trânsito aproveitaram a concentração de pessoas no acampamento Farroupilha para dar a largada na Semana Nacional do Trânsito. Em 2015, as estatísticas apontaram para diminuição no número de acidentes. Nós conseguimos reduzir mais de 40 mortos, então a gente chegou ao número de 140 para 100 mortos. E esse ano a gente está conseguindo já uma redução de vítimas fatais de 17%, de feridos 17% também e de acidentes, de modo geral, 38% de redução. Hoje, praticamente todos os policiais, eles têm a incumbência de quando fazerem uma abordagem, de fazerem uma fiscalização, trabalharem também a educação para o trânsito. Os mascotes Azulito Galdério e Camarada percorreram os corredores e distribuíram folhetos, balões e a programação da Semana de Trânsito, que inclui um seminário internacional sobre mobilidade urbana. Também acontecem blitz em escolas, seminários e fiscalização intensificada nas ruas. Na faixa, o recado. Nas crianças, o futuro. Promessa é dívida. Vou cuidar das sinaleiras, faixas de segurança, cuidar tudo. Em Caxias do Sul, as temperaturas vão variar entre 11 e 18 graus. Em Passo Fundo, como na Serra, tempo nublado. Já em Ijuí, com muitas nuvens, uma variação maior. A máxima chega aos 21 graus. Olá, sou João Carlos Rodrigues, candidato a prefeito da capital pelo Partido da Mobilização Nacional. Nós temos uma proposta diferenciada. Queremos governar Porto Alegre para os porto-alegrenses e não para grupos de partidos políticos. Nós queremos implantar em Porto Alegre um governo técnico altamente qualificado, com a participação das entidades de classe, mas também com a participação especialmente do servidor público, que está preparado e tem certeza ansioso para dar a sua contribuição na administração pública e ultimamente não tem tido essa oportunidade. Precisamos parar com os conchavos políticos e acreditar que é somente através de um governo técnico qualificado, com a participação das entidades de classe, com a participação da população e com a participação do servidor público, é que nós vamos conseguir, de fato, realizar essas mudanças que nós tantos precisamos e almejamos. Porto Alegre tem que deixar de ser Porto Alegre de alguns e tem que deixar de ser Porto Alegre para todos. E é isso que nós queremos no nosso governo, colocar Porto Alegre à disposição de todo Porto Alegrense. Veja daqui a pouco, começou hoje a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Música Música Em Uruguaiana, tempo bom com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 8 e 21 graus. Em São Borja, a máxima chega aos 23 graus, também com céu de poucas nuvens. Alegre registra grande variação mínima foi de 7 graus. Música Música Porque nós queremos tornar o governo mais próximo da população e que a população se aproprie dos espaços públicos, que a cidade fique a serviço do seu povo. Ao mesmo tempo, queremos focar muito na segurança com a criação da Secretaria de Segurança Pública. Essa vai ser uma política que vai ser transversal no governo. Vai passar por várias secretarias. Assim, a Secretaria de Saúde vai focar nas suas prioridades, mas também no tratamento de dependentes químicos. A Secretaria de Serviços Urbanos, nas suas atividades normais e também na criação de um grande sistema, novo sistema de iluminação pública. Também vamos ampliar o trabalho da mão de obra prisional junto à administração pública, reinserindo os presos no contato com a sociedade. Pelotas, mais humana e mais segura. Música Música Palácio Peretnia autorizou a progressão de nível para cerca de 2.700 professores e servidores da educação. Os valores serão depositados em folha, suplementar até o final deste mês. O pagamento retroativo do benefício vai custar mais de 13 milhões de reais ao Estado. O documento autoriza a promoção de 2.448 professores e 266 servidores que concluíram cursos de licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. Aquelas outras alterações que ainda terão que ser feitas, elas têm que ser trabalhadas. Por quê? Porque os professores, ao receberem a sua progressão na carreira, eles podem estar concorrendo a um outro nível. Porque eles poderão, por exemplo, a licenciatura plena é nível 5, mas também tem o nível 6, onde entra cursos de aperfeiçoamento, especialização, de doutorado e de mestrado. Agora a secretaria vai trabalhar para que a gente possa logo, logo, já fazer este outro ato, fazendo as alterações para os que têm direito. O pagamento representa um incremento mensal de 635 mil reais na folha do funcionalismo. Em nota, o CEPER Sindicato destaca que as promoções são um direito previsto no plano de carreira da categoria. Uma parceria entre o IBGE e o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza informações sobre os municípios gaúchos. O conteúdo está disponível no portal do Instituto pelo canal Cidades. São folhetos digitais com dados relevantes sobre as cidades, visando apoiar os eleitores e os candidatos que concorrem no pleito de outubro. O objetivo é possibilitar maior conhecimento da realidade socioeconômica dos municípios e contribuir com os debates pré-eleitorais. Um lugar adequado e confortável para estimular o aleitamento materno. Este é o conceito do espaço Aconchego Mãe Bebê, disponível em 15 unidades de saúde de Porto Alegre. O local é pequeno, mas confortável e lúdico. Tem poltronas, cadeiras para acompanhante, brinquedos, trocador de fraldas. Tudo pensado para proporcionar mais tranquilidade e alegria à mãe e ao filho, durante a amamentação. Antes ou depois das consultas, Zandra dá uma paradinha no espaço Aconchego Mãe Bebê para dar de mamar a filha de três meses. Aconchegante para a gente, mamães, vai facilitar bastante. Porque às vezes não tem onde parar. A gente sabe que agora que o posto tem, chega aqui e vai ficar bem mais fácil. O objetivo da estrutura, oferecida em outras 14 unidades de saúde da capital, é exatamente este, estimular a amamentação até pelo menos os seis meses de vida do bebê. O serviço inclui o acompanhamento de pediatras e envolve equipes do Ministério da Saúde, com foco no aleitamento materno na atenção básica. A amamentação é a proteção para o bebê para prevenir doenças na infância, para favorecer o vínculo mãe-bebê, para a sustentabilidade, para a questão das várias doenças que você poderá ter até o adulto. Vitória é mãe de primeira viagem, mas já sabe que o leite materno é o único alimento que a filha precisa para crescer feliz e saudável. Por isso, ela faz desse momento o melhor e mais importante, ao lado da recém-nascida Alana. Dar mamar para ela. E até quando você pretende amamentá-la? Até quando ela quiser, sempre. É bom para mim, bom para ela. Agora vamos falar de violência, porque um jovem foi morto a tiros no saguão do Terminal 2 do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta manhã. A Polícia Civil investiga a suposta execução. A área toda foi isolada para o trabalho da perícia no local e com o corpo do jovem Marlon Roldão Soares, que estaria completando 18 anos hoje. A maior parte dos tiros foi no rosto do jovem que morreu na hora. Este grupo de torcedores do Grêmio, que estava no Terminal 2 para receber o novo treinador do time, Renato Portaluppi, ouviu os tiros e a correria. Eu achei que era um barulho de balão, bomba, para esperar o Renato. Aí quando eu vi os taxistas saindo correndo, eu vi que era tiro mesmo. Foi muitos tiros, acho que uns 10, 12 tiros. Foi muitos tiros mesmo. Aí eu peguei e já escondi, mas quando eu fui ver, o carro já saiu correndo. Aí todo mundo viu aquele carro correndo e saindo disparado. O veículo foi encontrado nas proximidades pela polícia. As informações ainda são preliminares, mas o jovem morador da Vila Dique estaria no aeroporto para despedir-se de um amigo. Ela estava aqui com os familiares e em princípio foi executada e a gente está trabalhando com esses familiares para saber a motivação. Por enquanto... Tudo muito inicial. Existem várias linhas aí que a gente não quer descartar nenhuma delas. As operações no terminal foram mantidas. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil com apoio de agentes federais responsáveis pela área do aeroporto. O corpo do homem que estava desaparecido desde a semana passada na Lagoa dos Patos foi encontrado na manhã de sábado pela Capitania dos Portos. Marcelo Martins Moreira, de 49 anos, desapareceu quando pescava com a companheira Jocely Ana Pereira, na cidade de Tapes. O corpo de Jocely foi encontrado na quinta-feira. Nota da Capitania dos Portos informa que o corpo foi encontrado por um helicóptero cerca de 19 quilômetros ao sul de Tapes. A Marinha do Brasil instaurou um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsáveis pelo fato. Santa Cruz do Sul terá a temperatura máxima de 20 graus. O tempo deve permanecer nublado. O mesmo vale para Santa Maria, onde a mínima chegou a 12 graus. Em Cachoeira do Sul, a máxima igualmente chega aos 20 graus. Polêmica e instigam discussão sobre racismo. Em Bagé, tempo bom com poucas nuvens. A temperatura mínima chegou a 8 graus. Já em Pelotas, tempo nublado com máxima de 18 graus. O mesmo ocorre em Rio Grande, com variação um pouco menor. 17 graus no horário mais quente do dia. Em exposição, desde o final de agosto, a mostra Asfixiando um Búfalo apresenta trabalhos da artista porto-alegrense Raquel Magalhães. Os quadros são retratados a partir de buscas de imagens na internet e a exposição faz parte do projeto RS Contemporâneo. E vai falar mais dessa mostra, a jornalista da FM Cultura, Lena Curso. Oi, tudo bem? Olha, nesse espaço eu tenho dado, na maior parte das vezes, prioridade a artistas consagrados, que já têm cadeiras consolidadas. Mas hoje eu vou falar de uma jovem artista que está despontando do universo das artes visuais para o do grande público. E que desde muito cedo teve o seu nome ligado à palavra talento. É a Raquel Magalhães, uma porto-alegrense de vinte e poucos anos, atualmente residindo em São Paulo, que está com exposição no segundo andar do Santander Cultural, dentro da sexta edição do RS Contemporâneo. Um projeto super bacana, que tem o objetivo de promover artistas em início de carreira, especialmente mulheres, fomentando a arte de vanguarda local e trazendo curadores de fora do Estado para organizar os eventos. No caso da Raquel Magalhães, a curadoria é da pernambucana Ana Maria Maia, que deve ter tido bastante dificuldade para selecionar o material da artista. Isso porque a Raquel é muito produtiva. O processo de trabalho dela é retirar imagens da internet e, utilizando-se de referências pessoais, do cinema, da literatura, ela seleciona fotos, desenhos, também podem ser frases ou até palavras que tenham algum significado para ela e ela transpõe isso, então, para a pintura a óleo. Nessa transposição, as imagens mudam. Elas criam novas nuances. E como a Raquel tem uma intimidade incrível com os pincéis e as tintas, ela produz muito rápido e as pinturas, então, vão se acumulando, vão se multiplicando em pilhas. Nessa mostra, a seleção de imagens, segundo a curadora, forma uma espécie de vocabulário que, dependendo de como for lido, pode mudar de significado. Cada espectador é convidado a dar o seu próprio nexo ao conjunto. Vai lá ver qual nexo tu darias, tá bom? A mostra, asfixiando um búfalo, da Raquel Magalhães, que tem esse nome estranho e até chocante, também por uma junção de fragmentos de palavras, segundo a artista, fica em cartaz no Santander Cultural, ali na Rua 7 de setembro, 1028, em Porto Alegre, até o dia 2 de outubro, com a entrada franca. Semana que vem, estou de volta. Semana Farroupilha. Um protesto de jovens ao ouvirem alguns versos do hino rio-grandense durante a cerimônia de formatura provocou polêmica. A questão, na verdade, tem uma origem bem posterior à Revolução Farroupilha, inspiração histórica da letra e, há muito tempo, é colocada pelo movimento negro. Uma foto carregada de simbolismo. Quatro formandos de comunicação social ficaram sentados durante a execução do hino rio-grandense, em protesto por um dos versos do hino. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Juliana era um deles. Não é um símbolo oficial, mas eu não vou respeitar algo que me incomoda, algo que desrespeita aos meus ancestrais. O gesto foi contestado pelo pai de outra formanda que considerou a atitude como falta de civismo. A resposta dos formandos nas redes sociais teve mais de 600 compartilhamentos e 7 mil curtidas. Mas este historiador afirma que não há motivo para a polêmica. Os versos originais do hino da Revolução Farroupilha, de 1839, não atacam o povo negro. Nada tem que ver com esse hino que nós cantamos, que ele é firmado pelo Corte Real, lá no governo do Hildo Meneguete. Então, esse hino que cantamos é o hino do Estado do Rio Grande do Sul, não é o hino Farroupilha. O hino Farroupilha é esse aqui. Daquele primeiro hino ficou apenas a melodia. A letra foi alterada duas vezes e em 1934, às vésperas da comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, a letra atual foi oficializada. Um trecho que falava em gregos e romanos foi retirado da letra, mas a estrofe atual, a que causa polêmica, foi mantida. Quem circula no acampamento Farroupilha não vê problemas em cantar a versão atual. Não era essa a intenção do hino, é menosprezar os negros, eu acho que até porque eles foram parceiros na Revolução Farroupilha. Há quem diga que não, que eles foram explorados por uma liberdade que não ganharam afinal, mas eu acho que eles não estão sendo menosprezados em virtude do hino. Autor de um livro que conta a história da Batalha dos Porongos, um historiador afirma que os negros lutaram tanto contra quanto a favor da Revolução Farroupilha, já que também havia negros entre as tropas imperiais. Para Moacir Flores, a estrofe polêmica não se referia à escravidão do povo negro, mas à escravidão econômica. Colocavam a liberdade acima de tudo. Daí, quem é que não tem liberdade? Eu escravo, ele não está se referindo aos negros, ele está se referindo a um sistema. Para Jéssica, recém-formada em psicologia, mesmo que a intenção do hino não seja atacar os negros, a letra traz de volta feridas muito profundas. Por que colocar essa paneira sabendo que vai ser ofensivo para pessoas que sofreram durante 300 anos torturas absurdas? E os negros sofreram tudo isso. Um dos piquetes montados no acampamento Farroupilha é o Mucambo, que se dedica a recontar a história dos negros gaúchos. Se tu quiser trabalhar a autoestima e também nos colocarmos em pé de igualdade numa sociedade que nem sempre é justa, é lógico que muitas coisas tu vai colocar o teu modo de ser, de pensar. Nós buscamos sempre assim as releituras no encontro de uma igualdade. O último final de semana do acampamento Farroupilha em Porto Alegre teve tempo bom e um grande número de visitantes. Uma boa parte deste público vai até o Parque da Harmonia para fugir dos, por algumas horas, da Cidade Grande e sentir um pouquinho do clima rural em plena semana Farroupilha. Dentro da Cidade Grande, uma outra menor que funciona a todos os anos por cerca de um mês. Um lugar com ares campeiros onde é possível andar a cavalo e onde a bandeira do Rio Grande do Sul ganha destaque. Quem quer estar mais próximo da tradição gaúcha em Porto Alegre tem a oportunidade. Fabiano vem há mais de 20 anos ao acampamento. Sempre no mês de agosto se muda com a família para o piquete de Mala e Cuia. A gente não tem o conforto que tem dentro da sua casa, mas a gente improvisa tudo que dá e vem de vez. De manhã a gente acorda, minha filha estuda da tarde, eu levo ela para a escola, minha esposa atrás no final da tarde, a gente fica, janta por aqui, dorme aqui, no outro dia a mesma coisa, segue a rotina. Aqui a tradição de reunir os amigos sempre vem acompanhada de um bom churrasco. No piquete são 120 quilos de carne, cerca de 6 horas no fogo. Fazer uma reunião, já que é uma festa, se não tiver um churrasco não é completo, né? Então, a parte da brincadeira é quando tu se reunir fazer um churrasco, é. Quando você tem uma oportunidade boa, a primeira coisa, a principal é o churrasco, né? E aí a conversa vai rolando, a reunião fica em volta do fogo, em volta da carne. No parque também é possível ver o galo de pertinho, brincar com filhotes e fazer carinho no cavalo. É uma parte do campo dentro da cidade. Hoje teve uma senhora aqui que mora há 40 anos no centro e nunca tinha tocado num cavalo. E aí o medo, a gente faz a pessoa perder o medo, vai devagarinho e aí ela se realiza quando toca no cavalo e tal. É muito gratificante isso de poder transmitir para as pessoas que eles podem ter esse contato aqui dentro de Porto Alegre com os animais. A gente entrou para ver o cavalo que eu nunca vi um cavalo crioulo na minha vida. Hoje é o meu momento e hoje eu vi. Os pequenos ainda estão conhecendo as tradições gaúchas, mas já se sentem à vontade com os trajes típicos. Mas quem quer aproveitar pode vir piochado ou não. Tem espaço na pista para todo mundo dançar. Nós voltamos à quarta-feira porque amanhã é 20 de setembro, feriado, farrupina. Em seguida vem o plano de jogo, outras informações no segundo edição às 7h15 da noite. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí